Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! E aí, tudo maravilha, tudo beleza, tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Murinho, Jornal Cheio de Notícias até o fim, edição de segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021, vamos lá, Lula Chess! O sleio naval de 24 anos está desaparecido há 3 dias em São Sávua. A Prefeitura garante a segunda dose para quem recebeu a primeira, mas o calendário de vacinação segue incerto. A Secretaria Estadual de Saúde alega inade influência do Governo Federal e transferência às pacientes com Covid-19 em Manaus para o Rio. Anvinson vai inspecionar fábricas das alcinhas do Scutnik V, ou Scutnik V, ou Scutnik V, ou Scutnik V, ou Scutnik V e Covaxin em Março. Você vai saber logo mais a respeito de um plano estratégico para o Rio. E ainda, Joe Byron pede agilidade do Congresso para restringir circulação de armas de fogo nos Estados Unidos. O governo Bolsonaro edita decretos e flexibiliza a limites para a compra de armas. Bolsonaro bloqueia o especialista Ilona Sabor no Twitter após críticas sobre decretos que flexibilizam armas. Eduardo Pares e Carlos Bolsonaro cortam fartas na internet. Eduardo Bolsonaro aproveita a aglomeração em Santa Catarina, provoca Lula e cobra apoio. Ford pode desligar em Março, independentemente de resultado nas negociações. Na coluna Futebol Esporte Companhia, Flamengo vence o Corinthians, segue na cola do Internacional. E ainda, em jogo com polêmicas, Vasco perde para o Internacional e fica em situação dramática no Brasil. Goiás 2, Botafogo 0, você vai saber a respeito do jogo incrível, Botafogo e Goiás. Goiás vence o Botafogo e fica vivo na luta contra o rebaixamento. E ainda, Fluminense está de volta a Libertadores com o tropeço do Corinthians. Na coluna Garça, TV 21, Cairo é chamada ao confessionário e desiste de deixar a casa. Marcela Magô e Luisa celebram o Panentine's Day, amo tudo na gente. Mariano dá anel de compromisso com a Jaqueline Oliveira, espiões de apazão. Noivo de porca, a porca que está no BBB, explica a Sônia exagerada da funkeia no BBB 21. Harry e Megan esperam-se no frio. Gilles diz sentir falta de sexo oral e conta que mentiu para a mãe sobre virgindade. Na coluna no WhatsApp, será que estudo prova que máscaras acumulam hipóteses que podem causar câncer? E ainda, será que Arthur Lira, presidente da Comunidade dos Deputados, destravou a votação na PEC da prisão em segunda instância? E ainda, será que vídeo que circula no WhatsApp, distorce pausa de informações sobre a pesquisadora Natália Basternak? E mais, na coluna de Sakizarro, busca, usa barrigas solidárias para chegar a maior família do mundo e projeta mais de 100 filhos. Vai vendo? E a última do JA, uma piadinha para alimentar o seu obstáculo. Então, não demorou a informação, agora. A Manco é parceria, além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui está na escalação, é tudo a Manco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? É com a Maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, Maravilha, chega o estilo e um gol. Mais uma minha conta. A Aman tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco? Amanco! Amanco! Mais uma conta. Boa, seu Túlio. O Big tem de tudo para deixar seu dia a dia mais gostoso. Tem de tudo para cuidar da sua beleza e de quem você ama. Para curtir uma chamada com os amigos e para o almoço colorido. Tem de tudo para sua casa ficar brilhando e para aquele momento feliz com a família. Tudo junto, não só Big. Paris, 1902. São criadas as pastilhas Valda. Em 1914, eram um sucesso em todo o mundo e chegavam ao Brasil. Superaram duas guerras e as pastilhas Valda não pararam de evoluir. Hoje, pastilhas Valda está presente em vários países. São várias opções com timol, eucaliptol, própolis e gengibre e vitamina C. Pastilhas Valda é alívio imediato na dor de garganta e na tosse. Pastilhas Valda. Saúde para toda a família. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você. Não é isso, André? Eu cuido. E você, Joel? Eu previno. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde. Governo Federal. Lucas Luco e Pernambucanos. Eu tô num momento muito complicado No amor não ando bem, pior que ele, só meu saldo Depois que ela se foi, fiquei tão desdeixado Eu já não tinha roupa, ela se foi pro meu casaco Mas não tem nada, não é só fase ruim Comprei umas camisas e até umas calças jeans Finalizei a compra e me surpreendi Nem se ela voltasse eu tava tão feliz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Se ela não faz feliz Pernambucanos faz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Se ela não faz feliz Pernambucanos faz Eu quero o cashback em paz Em beleza e me deixa zen Com natu cor, tô bem com natu cor, tô zen Com minha identidade Natural, auto-austral, tintura vegana Revela minha personalidade Respeite sua natureza Com natu cor, com natu cor Revele toda sua beleza Com natu cor E você aí? É, você mesmo que está me assistindo Já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê seu like Assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó Canal André Amorim O canal chega de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim 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 Ó, ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês Que me assistem no canal André Amorim Tá bom? E agora, as notícias, por favor Fuzileiro naval de 24 anos Está desaparecido há 3 dias em São Gonçalo Matheus Felipe saiu de casa por volta das 10 horas da noite na quinta-feira e não voltou Até o momento, a família não tem nenhuma informação sobre o padre dele Um jovem de 24 anos identificado com Matheus Felipe Está desaparecido desde a última quinta-feira por volta das 10 horas da noite na cidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio Matheus é fuzileiro naval da manhã do Brasil e tem uma filha de 4 anos de idade Ele saiu de casa há 3 dias e nenhum familiar sabe o seu padre A delegacia de homicídios de Interói, São Gonçalo de Itaboraí, está investigando o caso André Amorim, irmã de Matheus, disse ao jornal O Dia que a família até o momento não tem nenhuma informação sobre onde ele possa estar ou ter ido na noite de quinta-feira Ela contou bastante a palavra que todos os familiares e amigos estão muito mal com o desaparecimento de Matheus Nas redes sociais, amigos e conhecidos compartilharam publicações sobre o fuzileiro naval pedindo que quaisquer informações sejam enviadas por telefone Algumas pessoas em solidariedade também enviaram orações e descreveram Matheus como um jovem trabalhador e pai de família Estou em oração para que você apareça logo e bem, posso tomar a amiga de Matheus no perfil do Facebook Espero que esteja tudo bem, você volte logo Qualquer informação, entre em contato, pediu outra amiga do rapaz Que Deus o traga para sua família, sã e salvo Que o anjo da guarda o proteja, estou em oração pela família Deus o proteja de todo mal, comentou um amigo do jovem em uma publicação Segundo informação da Polícia Civil, as investigações estão em andamento pelo setor de descobertos de paradeiros da DHNSG Familiares já prestaram empoimentos e foram vistos pela polícia Os agentes ainda coletaram imagens de câmeras de segurança para ajudar a localizar os jovens Procurada Amanhã do Brasil ainda não se posicionou sobre o desaparecimento do fuzileiro naval Homem é morto por PM após confusão em casa de juros Polícia militar que fazia a segurança do estabelecimento, identificada como autor de disparo, foi preso Um homem de 24 anos foi morto na noite deste sábado dia 13 No bairro Parada Angélica em Duque de Caxias, não, Parada Angélica em Magé, na Baixada Fluminense Estefane Cardoso foi atingido por um disparo na saída da casa de juros Amnésia Milsack e chegou a ser levado para o hospital da região, mas não existiu De acordo com a Polícia Civil, o autor do tiro foi identificado com Adriano Roberto Ribeiro da Silva Policial militar do 39º Batalhão Polícia Militar, DPN Ele fazia a segurança do estabelecimento e foi preso em flagrante pelo município de qualificado E caminhado ao Batalhão Especial Prisional em Literário Segundo as investigações da corporação, a casa de juros onde o crime ocorreu promoveu eventos irregulares E tinha programação para tudo o carnaval Com a confusão no local, policiais civiles da delegacia de homicídios da Baixada Fluminense e da HBF Foram acionados e iniciaram as investigações De acordo com as testemunhas, o disparo aconteceu durante o marco de juros Relatos de parência e amigos da vítima das redes sociais afirmaram que a confusão Teria sido ocasionada por caixas de som Ou caixas de som que tocavam na mala de um carro estacionado na rua Da amnésia mesmo, irritado com barulho E um dos donos do local teria ido ao encontro o dono do carro Que estava com Stephanie Cardoso para reclamar O disparo teria ocorrido em meio à discussão Questionada, a Polícia Militar informou que ainda não foi comunicado da prisão E que se Adriano da Silva for autuado Ou se havia mandado de prisão em aberto Em seu desfavor, ele será apresentado pela autoridade delegada E permanecerá preso na unidade prisional da PINER Polícia Federal ou melhor Polícia Militar do Estado de Janeiro A Polícia Civil realizou uma operação conjunta com a Secretaria Segurança Pública O Facebook de Caxias para acessar o estabelecimento Conquestrado pela Prefeitura da Cidade Que vigila a realização dos eventos irregulares programados Prefeitura garante a segunda dose para quem recebeu a primeira Mas o calendário da ascensão segue incerto A Secretaria Municipal de Saúde já pensa em antecipar doses da Coronavac Que estão armazenados com a Secretaria Estadual de Saúde A Secretaria Municipal de Saúde A Secretaria Municipal de Saúde, SMS Garante, neste domingo, a vacinação até segunda-feira Para os idosos de 84 anos E na terça-feira, dia 16, idosos de 83 Além dos idosos de instituições indígenas e quilombolas E dos profissionais de saúde da atenção primária envolvidos na campanha No entanto, o questionado pelo jornal Dias Será preciso interromper o calendário de imunizações A pasta não responde A Secretaria trabalha com duas hipóteses Para manter o cronograma Ante-separ doses da Coronavac Que estão armazenados com a Secretaria Estadual de Saúde, SES Ou receber até terça uma nova remessa de imunizantes da Oxford-AstraZeneca A SMS está na expectativa da chegada de novas remessas nos próximos dias Para seguir com o calendário, disse em nota Caso uma nova remessa de vacinas da AstraZeneca-Oxon não chegue A demanda da semana que vem irá para 20 mil pessoas por dia Dentro de um grupo que soma cerca de 105 mil pessoas de 80 a 85 anos E a imunização desta faixa ficará prejudicada Outra alternativa, que seria entre os pauses das 50 mil doses da Coronavac E seriam aplicados daqui a 28 dias Dependem da liberação do Ministério da Saúde Além da liberação, é preciso que haja garantia da entrega de uma grande remessa No dia 23, por isso é previsto, o Instituto Butantan Mas, diante da declaração do Secretário Estadual de Saúde Esta é uma alternativa remota Eduardo Paes espera que o Prefeito do Rio receba mais vacinas até a segunda A Prefeitura do Rio espera receber novas doses da vacina Contra a Covid-19 até segunda-feira, dia 15 Para conseguir manter o calendário do programa de imunização A informação foi confirmada pelo Prefeito Eduardo Paes neste sábado Durante a inauguração da nova pista de atletismo da Vila Olímpica Oscar Schmidt Em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio A gente está com muita expectativa de que nos próximos dias, nas próximas 24, 48 horas Cheguem mais vacinas É óbvio que você vai diminuindo a idade e vai cada vez atingindo mais gente Então, a gente tem uma expectativa de que amanhã, mais tarde da segunda-feira Já chegam algumas doses E chegando, a gente segue a nossa programação normal De declarou o Prefeito Eduardo Paes afirmou que a Secretaria Municipal de Saúde Atualmente tem em seu estoque Doses para seguir com o plano de vacinação até terça-feira O Daniel me disse que até terça-feira Com a quantidade que a gente tem A gente dá conta A partir de terça-feira Não A Secretaria Municipal de Saúde A Secretaria Municipal de Saúde Alega inadimplência do Governo Federal Em transferências de pacientes com Covid-19 De Manaus para o Rio O Hospital Federal do Andari E o Hospital Federal do Serviço do Estado Não estavam preparados para receber os 34 pacientes De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio SES A transferência de 34 pacientes com Covid-19 Nos dias 3 e 4 de fevereiro Ocorreu de forma inadimplente E sem aviso perigo Em nota divulgada neste sábado A pasta informou que assim que a SES A Secretaria Municipal de Saúde Tomando conhecimento da chegada desse paciente Os órgãos formaram uma equipe com técnicas Da vigilância sanitária O Centro de Informações Estratégicas E Resposta de Vigilância em Saúde CES e da Vigilância Epidemiológica do Instituto para a Realização de Boas Vissorias Nas unidades federais que receberam as transferências O Hospital Federal do Andari e o Hospital Federal do Serviço do Estado No entanto, essas unidades não estavam preparadas para a chegada dos infectados Resultando em uma série de irregularidades e ameaças à saúde dos desenvolvidos Segundo a SES, o Hospital do Andari ficou ciente aos transferências De 16 pacientes do Rio de Janeiro de Manaus No dia 2 de fevereiro, um dia antes da chegada deles A vistoria no HFA Foi realizada no dia 3 de fevereiro E resultou em uma série de irregularidades A vistoria identificou que uma ala do HFA Foi reativada para receber os pacientes sem tempo hábil Para finalizar as adequações Apresentando ainda equipamentos, materiais de obras, palhaço pelo chão O cenário encontrado deixa claro que a unidade não teve tempo mínimo aceitável Para a organização dos ambientes e dos processos de trabalho Fundamentais para a segurança de pacientes e trabalhadores da unidade O relatório da Subsecretaria de Vigilância em Saúde Conclui que no momento da visita O hospital não apresentava condições satisfatórias Do ponto de vista sanitário, de qualidade e segurança Para atender os pacientes do Rio de Janeiro de Manaus A equipe da SES foi informada pelo diretor técnico do HFA Que todos os dados sobre a chegada dos pacientes Foram comunicados verbalmente Não sendo assim impossível a avaliação de documentos de encaminhamento Inclusive os pontuários Além disso, também foi verificado que no momento da inspeção Tanto a direção quanto a equipe técnica do hospital Não possuíam orientações de modelo de comunicação Com a família dos pacientes Nem dos procedimentos para os casos de auto-hospitalar Ou óbito Diz a SES em nota Já a avistoria do Hospital Federal de Servidores do Estado Para onde quatro pacientes de Manaus São transferidos nos dias 3 e 4 Foi realizada somente no dia 7 de fevereiro Duas enfermeiras supervisores do plantão E um representante do núcleo de internação da unidade Acompanharam a avistoria E confirmaram que um dos pacientes Foi atendido em ambiente não restrito a Covid-19 Este deveria ter ido diretamente para o 11º andar Onde funciona um Instituto Estadual de Tecnologia São Sebastião IEISS Porém, durante a chegada da unidade Apresentou dessa saturação importante E se observou que a bala de oxigênio do transporte estava quase vazia O paciente acabou sendo encaminhado por engano E de modo emergencial A uma enfermaria de clínica médica no quarto andar Que não é dedicada a casos de Covid-19 Tendo sido colocada em um leito com oferta de oxigênio E posteriormente levada ao CTI do IEISS Onde acabou ainda a óbito A equipe do SES Foi informada de que foi realizado o exame RT-PCR Em todos os pacientes Que estavam internados na enfermaria da clínica médica do HFSE E dois desses apresentaram resultado positivo para a Covid-19 São transferidos para o IEISS Até o momento não há parecer final da investigação epidemiológica De monitoramento quanto à origem do contágio Explicou a SES Para a saúde As irregularidades foram o resultado da falta de interlocução Entre os três órgãos Estadual e Municipal Diante do exposto da Secretaria de Estado de Saúde SES Esclarece que apoia toda e qualquer ação humanitária Desde que seja realizada De forma planejada e organizada Dentro das normas sanitárias em vigor Com conhecimento das autoridades de saúde Estadual e Municipal Não compactuando Que as transferências ocorram Fora o sistema estadual de regulação Regulação unificada Há implicações técnicas Inaceitáveis Não apenas para a segurança dos transfios Inclusive concorrência de óbito Como também para todo o pessoal envolvido na operação E para o controle da disseminação De novas cepas virais Entre a população fluminense Como a variante do SARS-CoV-2 Identificada em Manaus Esclarece a Secretaria Ou a Secretaria, né? Anvisa vai inspecionar Fábricas das vacinas Sputnik V Ou Sputnik V Como que? E Covaxin em março A inspeção faz parte do processo de aprovação Para a produção das vacinas no Brasil A agência nacional de vigila sanitária Anvisa Informou que realizará a inspeção Nas fábricas de vacina Covaxin E Sputnik V Já no mês que vem Embora ambos os imunizantes possuam doses Em negociação no Brasil Nenhum deles possui registro Para aplicação de ouro de uso emergencial no país De acordo com a Anvisa As vistorias fazem parte do processo de autorização E emissão do certificado de boas práticas de fabricação CPPF Apesar de ainda não confirmar a atesata da vistoria A Anvisa confirmou na semana passada Que a inspeção da produção da vacina Covaxin Ocorrerá nos primeiros dias de março Já entre os dias 8 e 12 A agência visitará as fábricas da União Química em Guarulhos Responsável pela produção de imunizantes Sputnik V Desenvolvido na Rússia Niterói torna a vacina contra a Covaxin 19 obrigatória E prevê multa a quem recusar imunizante Morador que se recusar a ser vacinado Será autuado por infração sanitária grave O prefeito de Niterói Axel Grael do PDT Sancionou nesta sexta-feira o projeto de lei nº 3.577 Aprovado pela Câmara de Vereadores Que torna obrigatória a vacinação contra a Covaxin 19 na cidade De acordo com o texto publicado no Diário Oficial do Ministério da Região Metropolitana Quem se recusar a receber imunizante Poderá ser multado por infração sanitária grave As penalidades serão aplicáveis a partir do momento em que a vacina contra o virus Por virus 19 Se encontrar devidamente autorizada pelo órgão sanitário competente E disponibilizada de forma universal e gratuita Observadas as fases de vacinação para os grupos prioritários Afirma a Cresta De autoridade do vereador Paulo Eduardo Gomes do PSOL A lei prevê que as penalidades vão de advertência à multa Além de eventual responsabilização possível ou criminal O valor da multa não foi divulgado Entendemos como dever coletivo fundamental A garantia da segurança sanitária de todos os cidadãos Logo, para controlar a pandemia E diminuir o número de mortes e internações É necessário que todos se vacinem o mais breve possível Do que os bebês dos Até o momento, o Niteói recebeu cerca de 20 mil doses Do Plano Nacional de Minimização Já vacinou mais de 18 mil profissionais de saúde Com 60 anos ou mais E idosos a camadas a partir de 90 anos Nesta segunda, o município irá iniciar a imunização Para quem tem 82 anos ou mais Um plano estratégico para o Rio Na coluna Um Olhar sobre o Rio O Estado e o Município deixarão suas dificuldades para trás E voltarão a crescer se as prioridades forem bem definidas E todos souberem para onde estamos Que o Rio de Janeiro precisa de uma ação firme E coordenada para se livrar a aventura e acumulada após anos De má fé ou de incompetência de seus governantes É algo que ninguém duvida Que as principais lideranças políticas, sociais e empresariais Precisam se unir para encontrar o mais de praça possível A solução para os problemas que ameaçam a sobrevivência do Estado E o município é cada vez mais nítido Também é evidente que as forças locais Por mais imprescindíveis que sejam Mas não são suficientes para atirar o Rio Da crise profunda em que se encontra É preciso em primeiro lugar Atrair para a causa fluminense A simpatia do governo federal e dos investidores privados E dar a eles a segurança De que os recursos alocados no Rio Serem bem utilizados e farão a diferença mais adiante O primeiro passo para isso É definir as prioridades e escolher o caminho O Rio precisa com urgência Traçar um plano estratégico E mostrar como pretende alcançar suas metas Este caminho já foi testado com sucesso Em outras cidades problemáticas do mundo É preciso que aconteça no Rio O que aconteceu em Dubai, nos Estados Unidos A disposição de dar vida a uma obra que traz sim por si Ali as empresas contratadas para elaborar o plano estratégico Tinham como meta Transformar uma faixa inóspita de deserto Em uma cidade moderna e pujante Conseguir No Rio a questão é bem mais complexa A cidade está ocupada E as prioridades devem levar em conta A necessidade de se reduzir às desigualdades sociais Dar vida digna a toda a população E oferecer serviço de qualidade a todos os cidadãos Apesar um plano estratégico com metas claras e passos bem definidos Como houve, por exemplo, em Siúna, Goiás do Sul Conseguirá promover uma intervenção ampla E ao invés de piorar, melhorar a vida dos humanos É preciso, da mesma forma, levar em conta Que as pessoas que hoje estão marginalizadas Precisam de empregos dignos em grande quantidade O que fazer? Um bom ponto de partida É se apoiar em tudo o que o Rio construiu de bom Ao longo de sua história E a partir daí traçar o caminho Que o levará a superar suas dificuldades Isso será bom para a cidade Para o Estado e para o país Isso mesmo Se seguir esse caminho O Rio deixará ser visto como um problema E passará a ser uma solução para o país Lembrando a frase do cérebro Dois presidentes dos Estados Unidos, John Kennedy Ao invés de nos perguntarmos O que o Brasil pode fazer pelo Rio Será possível mostrar o que um Rio Saneado e saudável Pode fazer para ajudar o Brasil Cabeça e porco Outro passo importante para definir ações Ou melhor Outro passo importante Será definir ações capazes de dinamizar De dinamizar a economia do Rio E transformá-la em referência para o Brasil Um bom caminho para isso É resgatar uma das mais antigas vocações Na antiga capital da república Fazer dela o ponto de partida Para a recuperação da economia local Uma série de órgãos públicos Por mais que tenham a cabeça em Brasília Conservam seu corpo no Rio Uma situação que pela falta de clareza E pela sobreposição de estruturas Acaba por encarecer o custo da máquina federal O que não trazê-la de volta Apenas um exemplo Oficialmente a sede do BNDES Fica em Brasília Na prática Porém O banco funciona No edifício da BNDES A República do Chile Número 100 No centro do Rio A questão é Por que não reconhecer A vocação do Rio Para o serviço público E transferir parte da administração federal Para a antiga capital Não Ninguém está propondo Retornar com a sede do governo Para o Palácio da Catecha Nem desalojar o governador Cláudio Castro E devolver o Palácio do Guanabá A presidência da República Da mesma forma Não pode passar pela cabeça de ninguém A ideia de trazer os deputados Sem a dois De volta para o Rio Oficial sendo sugerido Que alguns órgãos Selecionados Tenham sua sede E seus centros De sede Oficialmente Transferidos para o Rio Quer um exemplo Segunda sede Veja o caso Banco Central Na quarta-feira passada Por 339 votos A favor E 114 contrários A Câmara dos Deputados Aprovou o projeto Da autonomia A autoridade humanitária Do país Sendo autônomo Por que ele precisa Ficar no Planal Central Por que não transferir Para o Rio A sede do Banco Central Independente Por que não trazer No rastro desse movimento A sede do Banco do Brasil Da Caixa E de outras instituições Para o Rio de Janeiro E estimular assim A vocação da cidade Para os serviços financeiros Oficializar a condição Do Rio de Janeiro Como a segunda sede Do governo federal Exigiria que uma série De alterações Fossem feitas Por exemplo Na área de segurança Sim Um Rio livre Dos problemas mais graves Sobretudo no que diz respeito A criminalidade Seria a grande demonstração De que o Brasil Tem solução Os benefícios seriam enormes Isso dinamizaria O turismo de negócios Ativaria o mercado imobiliário E reforçaria ainda mais O setor de serviços na cidade E permitiria que aquilo Que a cidade tem de melhor Fosse compartilhado Com os outros estados do Brasil Em resumo Não basta apenas reclamar Que a situação atual Está ruim É preciso também mostrar Que a solução existe E o caminho Que teremos de percorrer Para alcançá-lo Muito bem Essa foi a notícia Da sua fecola No Vasconcelos Um olhar sobre o Rio Jornal do Dia Desta semana Joe Biden pede agilidade Do congresso Para restringir Circulação de armas De fogo Nos Estados Unidos Para o presidente É preciso acabar Com a imunidade Dos fabricantes de armas Que colocam armas De guerra Nas ruas O presidente americano Joe Biden Pediu neste domingo Dia 14 Ao congresso Para agir agora Para restringir A circulação de armas De fogo Nos Estados Unidos Três anos depois Do TOT No Instituto Palkland Na Flórida Este governo Não vai esperar O próximo TOT Em massa Para escutar Os apelos Para a ação Diz o presidente Democrata Em uma declaração Com motivo Do aniversário Do ataque Que deixou 17 mortos Em 14 fevereiro De 2018 Agora Peço ao congresso Que promulgue Reformas de sentido Comum Na questão As armas Diz Biden Pedindo que se exija A comprovação De antecedência Dos compradores Para todas as vendas De armas E que os rifles De assalto Sejam previos Para o presidente É preciso acabar Com a imunidade Dos fabricantes De armas Que colocam Armas de guerra Nas ruas A líder Da Câmara Dos representantes A democrata Néas Pelosa Garante Promoveremos Esses e outros Projetos de lei Para salvar vidas E oferecemos O progresso Que a comunidade De Parkland E o povo americano Merecem E exigem Os democratas Têm uma estreita Moratória No Senado Mas precisarão De ao menos Dez republicanos Para aprovar Essas redes O que parece difícil No momento Em 2018 No dia dos amorados Nos Estados Unidos Nicholas Cruz De 19 anos Abriu fogo No Instituto Marjorie Stoneman Douglas No sudoeste Da Flórida Matando Quatro estudantes E três professores Antes de ser detido Expulso da escola No ano anterior Por ações disciplinais Ele conseguiu obter Legalmente Um rifle de assalto Semiautomático Apesar De seus antecedentes Psiquiátricos Apesar Da mobilização Sem precedentes Dos estudantes Da história De ensino Médio de Parkland Com o controle Mais rígido Da venda de armas Que então o presidente Donald Trump Se recusou a considerar A proibição Dos rígidos de assalto E os Estados Unidos Viviam há anos Assassinados em massa Geralmente em escolas Centros comerciais Empresas E locais de público O governo Bolsonaro Edita decretos E fixibiliza limites Para a compra de armas Medidas foram publicadas No fim da noite De sexta-feira Em edição extra Dos diários de céu Da União O governo federal Teu quatro decretos De 2019 Que regulam A aquisição De armamento Em munição Por agentes de segurança E grupos de policiadores Atiradores E caçadores CACS As alterações Se flexibilizam Os limites Para a compra E estoque De armas E carcuchos As mudanças Foram divulgadas No fim da noite De sexta-feira Dia 12 Da Secretaria Geral Da Presidência Da República E publicadas Em seguida Em edição extra Já oficial da União Segundo o governo A medida desburocratiza Procedimentos Aumenta a clareza Sobre a regulamentação Reduz Descricionaria De autoridades E dá garantia De contraditório E ampla defesa Os decretos regulamentam A lei Número 10.826 De 2003 Mais conhecida Como Estatuto De Desarmamento As alterações Incluem De acordo Com o texto Divulgado Pela Secretaria Geral Da Presidência Da República Decreto Decreto De 14 caçadores com a vida ou a integridade física do requerente. Decreto nº 10.030, dispensa da necessidade de registro junto ao exército dos comerciantes de armas de pressão, como armas de chumbinho. Decreto para facilitar acesso. O presidente Jair Bolsonaro já tinha afirmado no dia 11 de janeiro que estava preparando três decretos para facilitar o acesso às armas de fogo a grupos de CAX. Ao conversar com apoiadores que o esperavam nas imediações para a salvarada, Bolsonaro disse que houve crescimento recorde na venda de armamentos, mas se destacou que a alta precisa ser mais robusta. Nós botemos recorde no ano passado, em relação a 2019, mais de 90% na venda de armas. Isso está pouco ainda, tem que aumentar mais, o cidadão de bem há muito tempo foi desarmado, disse ele. Segundo a Polícia Federal, 179.671 novas armas foram registradas no país no ano passado, o que representa aumento de 91% com relação ao número de 2019. Bolsonaro bloqueia a especialista Ilona Zabor, no Twitter, após críticas sobre o decresso que flexibilizam armas. A atitude do chefe da executiva aconteceu após o Instituto Garapé, do qual Ilona é diretora executiva, publicar uma nota técnica com críticas ao decresso. Jair Bolsonaro bloqueou a cientista política e especialista em segurança pública e Ilona Zabor, no Twitter. A atitude do chefe da executiva aconteceu após o Instituto Garapé, do qual Ilona é diretora executiva, publicar uma nota técnica com críticas ao decresso que flexibilizam as regras de posse e porte de armas no Brasil. Rápido no gatilho, menos de um minuto após eu publicar nossa nota técnica sobre os novos decresos de descontrole de armas e menções dos comentários do posto do presidente, fui bloqueada. Liberdade de expressão e abertura de diálogo como na Venezuela, o que afinetou Ilona através de uma publicação na própria rede social. A especialista ainda criticou a falta de diálogo e o bloqueio a outras narrativas que não concordam com o governo. Impressionante ver como a máquina do ódio é eficiente e está aparelhada para bloquear qualquer contestação na artigo oficial. Isso só acontece em ditaduras. Já vivemos tempos de exceção, escreveu ela em outro tweet. Eduardo Paes e Carlos Bolsonaro tocam farmas na internet. O filho do presidente Jair Bolsonaro compartilhou o vídeo questionando se o prefeito iria reconhecer as ações do governo nas obras da zona portuária do Rio. O prefeito Eduardo Paes trocou farmas com o veeador Carlos Bolsonaro do Republicanos no Twitter. No fim da manhã deste domingo, o filho do presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo questionando se o prefeito iria reconhecer as ações do governo nas obras da zona portuária do Rio. Será que o prefeito do Rio vai aparecer para a abertura reconhecendo as ações do governo, a roupa Jair Bolsonaro, ou vai seguir o padrão de tentar fazer média com o pisol e afins e malandramente tapar o sol com a peneia para avaliar? Esse é mais liso que bagra e ensaboado, disse o veeador. Prontamente, Eduardo Paes respondeu. Ué, manda não esquecer de me convidar que eu vou. Já fiz favor de libertar vocês que o Rio de Crivella disse, eu tentei, não deu. Esse não é um esforço nenhum. Eduardo Bolsonaro aproveita a aglomeração em Santa Catarina, provoca a Lula e cobra apoio. Em tom de jogral, o deputado paulista se valeu de velhos bordões para interagir com o público. Vocês estão com saudades do BNDES, mandando dinheiro para Cuba? Questionou ouvindo um sonoro. Não! Se o Lula vier aqui, vai fazer esse carinho todo? Perguntou o filho de 03 de Bolsonaro, um grupo de apoiadores que se aglomerou na praia do Forte Marchal Luz, em São Francisco do Sul, para ver o presidente Bolsonaro na manhã deste domingo, dia 14. Em tom de jogral, o deputado paulista se valeu de velhos bordões para interagir com o público. Vocês estão com saudades do BNDES, mandando dinheiro para Cuba? Questionou ouvindo um sonoro. Não! Na sequência, pergunta. Criança na escola, é para aprender sexo? Fazendo uma referência ao tema da ideologia de gênero. O público titubeou quando Eduardo falou sobre o recém-publicado Tecretas Armas, que flexibiliza a compra de armas e munição. Os vídeos foram postados na rede social de Eduardo. Eduardo, a esposa de Luísa e a filha do casal acompanham Bolsonaro, que passa o carnaval no Itóio Catainense. Esta é a segunda passagem de Bolsonaro pelo Forte, em viagem particular. No mês de dezembro, acompanhado de Carlos Bolsonaro, o presidente promoveu diversos episódios de aglomeração em frente ao Forte. As cenhas gravadas pelo Eduardo neste domingo ocorreram no retorno de uma pescaria. Como o Forte, onde estão hospedados, tem direito de acesso ao mar, a presença do presidente alterou a rotina da praia. O acesso ao mar é controlado por seguranças e todos precisam passar por revistas. Apesar de não se tratar de viagem oficial, um local foi reservado para a imprensa, que é orientada a não circular fora deste espaço. Com a chegada do presidente na praia, moradores se deslocaram para lá e, mais uma vez, provocaram aglomeração. A maioria dos operadores não usa máscara, assim como o presidente e a família. Ford pode desligar em massa, independentemente do resultado das negociações. O desembargador do trabalho, Edilton Meirelles de Oliveira Santos, da Justiça do Trabalho daqui da região na Bahia, deseja eliminar que a Ford pode desligar em massa os funcionários da fábrica de camassaria na Bahia, independentemente do resultado das negociações coletivas. Antes, a Justiça determinava que a dispensa somente poderia ser feita após a empresa lograr risco nas negociações com as entidades que representam os trabalhadores. Segundo o sindicato, a montadora ainda precisa desgotar o processo de conciliação antes de poder desligar. Na ação, argumenta-se que, se por hipótese o sindicato quiser continuar negociando até do 1.30 e disser que somente aceita celebrar o acordo coletivo para disciplinar a dispensa coletiva, com o pagamento de um milhão de reais a cada empregado, a empresa nada poderá fazer diante da decisão. O texto ainda argumenta que essa determinação viola o princípio da livre iniciativa, pois não há qualquer previsão legal que impeça a empresa a encerrar sua produção. Quando se conclui que não há como continuar obtendo resultados positivos na fabricação de veículos no Brasil? Para o presidente dos sindicatos metalúrgicos de Camassari e Júlio Bonfim, as mudanças sacatadas pelo desembargador tratam-se apenas de correções. As negociações do representante de trabalhadores na Ford seguem inalteradas. A gente quer chegar em um consenso para dar uma reparação financeira aos trabalhadores, para dar o mínimo de estabilidade social, para dar pelo menos uma sobrevida, para minimizar o impacto da saída da imprensa. A gente não quer encerrar as negociações, a gente quer negociar até chegar em uma posição financeira positiva para os trabalhadores. O sindicato tem, segundo ele, uma reunião com a mesa diretora da Ford nesta segunda-feira de 15, às 2 horas da tarde. Há também uma nova audiência de conciliação TRT-5 nesta quinta-feira, dia de 18. A Ford disse que não vai comentar. Manutenção da ordem O Ministério Público do Trabalho divulgou uma nota neste domingo de 14, na qual afirma que a decisão do desembargador Santos manteve a ordem de eliminar a anterior, além de esclarecer o propósito. Abster-se de dispensar coletivamente os empregados até o encerramento da negociação coletiva. Abster-se de suspender o pagamento dos salários ou licenças remuneradas se trabalha dois durante as negociações. Abster-se de praticar a sede moral negocial e de apresentar ou oferecer propostas ou valores de forma individual aos trabalhadores durante a negociação coletiva. Fornecer ao sindicato profissional as informações que lhe sejam solicitadas, as negociações e a tomada de decisões pela categoria profissional. A empresa está autorizada de pensar individualmente os trabalhadores por justa causa. Além disso, liminar suspender a decisão que determinava a Ford que apresentasse laudos de toda a rede contratual impactada pelo anúncio de encerramento abrupto das atividades no país. Liminares. No dia 5, o juiz substituto Leonardo Moura Langulfo Jorge, do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, emitiu uma liminar que levou em conta o risco de dispensa coletiva antes da conclusão da negociação com o sindicato. Na decisão, o juiz também apontou os supostos entrados colocados pela montadora na negociação coletiva, como não oferecer informações relevantes ou manter canal de diálogo de forma individual com os trabalhadores. A multa, em caso de descumprimento de cada item a eliminar, é a de R$ 1 milhão a crescita de R$ 50 mil por trabalhador. Desde então, a Ford estava impedida de desligar os funcionários das fábricas de Camassari, na Bahia, e de Taubaté, em São Paulo, no Vale do Paribas, sem que antes negociassem as organizações trabalhistas com os respectivos sindicatos. Da mesma forma, a montadora não poderia suspender durante essas negociações e, enquanto miguarem os contratos de trabalho, o pagamento dos salários de seus funcionários, assim com as licenças remuneradas dos trabalhadores. A Ford anunciou em janeiro o fim de uma história de um século de produção de carros no Brasil. A montadora, que já tinha encerrado em 2019, a produção de caminhões em São Bernardo do Campo, na ADC Paulista, comunicou que vai fechar neste ano as demais fábricas no país. Camassari, na Bahia, onde produz modelos EcoSport e Car, Taubaté, em São Paulo, que produz motores, e Horizonte, no Ceará, onde são montados os jipes da marca Trolli. A seguir, as notícias das colunas Futebol Esporte Companhia e Gazel. E ainda, as notícias das colunas Notizap, Destaque Bizarro e a última no J.A. O Jornal André Mourinho volta já já. Não saia daí não, hein? Eu volto com muita informação para você que gosta de estar bem informado aqui no Canal André Mourinho, um canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Mourinho, simples assim. Tá todo mundo no MEC e todo mundo tem a sua mania. Isso, é MECZICE. A minha MECZICE é molho ranch em tudo. Sundae com calda de morango e calda de chocolate. Eu quero o Big Mac com molho extra e piquins extra. E você, pequenininho? A minha é colocar nuggets dentro do cheddar. Eu gosto de batata. Tá todo mundo no MEC. Cada um com a sua MECZICE. Qual é a sua? Tem no Magalu, tem no Magalu. Se é novidade, tem no Magalu. Se é variedade, tem no Magalu. Preço de verdade, tem no Magalu. Pode olhar que tem, tem no Magalu. Hidratante, roupa, tem no Magalu. Tênis tem também, tem no Magalu. Celular e bolsa, tem no Magalu. Pra todas as mães, tem no Magalu. Tem no Magalu. Tem no Magalu. Tem no Magalu. Filmo digital, tem no Magalu. No comercial, tem no Magalu. Se é especial, tem no Magalu. Pode olhar que tem, tem no Magalu. Belineador, tem no Magalu. Livre ou secador, tem no Magalu. Se é computador, tem no Magalu. Pra todas as mães, tem no Magalu. Tem no Magalu. Tem no Magalu. Para fortalecer a alfabetização, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, trouxe para o país o Grafo Game. Um aplicativo para os alunos praticarem em família atividades educativas e muito divertidas. E para os professores utilizarem nas aulas. Filho, sua aula vai começar. Sua professora vai usar o Grafo Game. Conheça o Grafo Game em alfabetização.mec.gov.br Ô, meu consagrado, quer um lanche nível Fanta? Então, abra a geladeira, golinho de Fanta, aí. Lanche. Lanche. Lanche nível Fanta. Para se proteger do coronavírus, o governo do estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia. O Rio de Janeiro precisou fechar. Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida. Use máscara sempre que sair de casa. Lave sempre as mãos e, quando não puder, use álcool em gel. E nada de aglomeração. Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem, de volta e para você aqui no canal André Mourinho. Rede Globo surpreende e aumenta a proposta pelo Carioca 2021. Confia os valores. O Campeonato Carioca 2021 terá início no dia 6 de março e, na última quinta-feira, dia 11, os clubes participantes aceitaram uma proposta da TV Record ou da Record TV, né? Ter o jeito de transmissão em TV aberta, em detrimento de uma oferta mais substancial da Globo. No entanto, a emissora Carioca ainda não desistiu de retomar o direito de exibir a competição em sua grade nesta temporada. De acordo com a superagem do Pi, aumentou sua proposta em mais de 5 milhões de reais. O valor chega agora a 50 milhões de reais pelo jeito de todas as mídias. Televisão aberta e fechada, pay-per-view e a internet. No entanto, segundo a rádio, a nova oferta não se exibiliçou aos clubes, que ainda preferem seguir com um acordo com a Record TV, que comprou somente o jeito de TV aberta por 11 milhões de reais. Além disso, as operadoras livre e net-clar ficarão com a TV fechada e pay-per-view, deixando aberta a possibilidade para as revistas dos clubes de vendidos pacotes e de transmissão para seus respectivos torcedores. Flamengo vence o Corinthians e segue na cola do Internacional. O Bruneiro faz 2x1 no Maracanã e continua a um ponto do líder, que enfrentará no próximo jogo. O Flamengo fez a sua parte, venceu o Corinthians por 2x1 no Maracanã, Goujo, Guilherme, Arão e Gabigol, com Léo Nathel descontando. Agora decidirá o título do Campeonato Brasileiro no confronto direto no Internacional no próximo domingo, dia 21, em casa. A situação poderia estar mais favorável se o Polarato tivesse tropeçado no passo, mas ainda assim o Rupro Negro só depende de si. Há apenas um ponto atrás para assumir a liderança na penúltima rodada em busca do Álvaro. O duelo do Maracanã prometia ser de ataque contra a defesa. Sabido disso, o Flamengo tratou de partir logo para cima em busca de um gol que desse tranquilidade, e ele veio logo aos 9 minutos. Se, como esperado, estava difícil entrar na área, a jogada de bola parada era uma alternativa. Foi assim que o William Arão agrou placar ao ser antecipar a marcação após falta cobrada na área. Alívio que tiraria pressão. O Flamengo ainda poderia ter ampliado com o Bruno Henrique em escanteio, mas a bola bateu em travessão. Só que numa bobeira de marcação, Arão dominou sozinho na intermediária, gerou ideótimo, passa para Léo Nathel empatar ao melhor. Arão dominou sozinho na intermediária, girou e deu ótimo passo para Léo Nathel empatar aos 19 minutos, complicando novamente o jogo no primeiro chute do Corinthians. O Flamengo teve de remar de tudo, enquanto o internacional vence o Vasco, mas dessa vez sem força, uma inspiração para envolver o Corinthians, que seguiu marcando muito e sofrendo pouco. Somente no segundo tempo, o Bruno Henrique reencontrou o ímpeto vencido. Logo aos 40 minutos, o Bruno Henrique conseguiu escapar pela esquerda, chuta cruzada para fora. No tudo ou nada, o Flamengo deu espaço para o contra-ataque que finalmente o Corinthians encaixou. Por sorte, o Gustoso fez sua grande defesa em chute de Gustavo Mosquito. Em seguida, o Flamengo conseguiu o segundo gol. Após chute de Bruno Henrique, Gabigol pegou o rebote de caça e marcou em seu centésimo jogo pelo Flamengo. Como nada é fácil, mas brasileirão, a arbitragem marcou impedimento e foram necessários quatro minutos de revisão do VAR para o gol ser confirmado. O 2-1 no placar mudou o panorama do clássico. O Corinthians precisou ir ao ataque sem sucesso, mas ele passou a deixar espaço na defesa. Era tudo o que o Flamengo queria. Em velocidade, o time chegou algumas vezes com o perigo, mas de perdição, Gabigol, Gerson, Vitinho e Pedro, claro, em caça. Flamengo 2, Corinthians 1, local, Maracanã, árbitro, Rafael Tráss, da FIFA de Santa Catarina. As escalações para o Flamengo. Hugo Souza, Isla, William Arão, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Diego, substituito por Gustavo Henrique, Gerson, substituito por Vitinho, Everton Ribeiro e Derascaeta, substituito por Michael, Bruno Henrique, substituito por Pepe e Gabigol, substituito por Pedro, técnico, Roger Senna. Paulo Corinthians, Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Cantigio, substituito por Luan, Xavier, substituito por Ramir e Arauz, substituito por Jô, Gustavo Mosquito, substituito por Gabriel Pereira e Otero, substituito por Rony e Léo na tela. Técnico, Wagner Mancini. Os gols. William Arão, aos nove do primeiro tempo, Léo na tela, aos dezenove do primeiro tempo, Gabigol aos nove do segundo tempo, cartões amarelos, Filipe Luiz do Flamengo, Fábio Santos, Fagner, Gil, Ramiro e Rony, Fábio Coenho e Rony Duca, e Rony Duca, e Rony Duca, e Rony Duca. Em jogo com polêmicas, Vasco perde para o Internacional e fica em situação dramática no Brasil. Cruz Maltino tem apenas dois jogos para evitar a quarta queda para a série dele. A situação do Vasco no Campeonato Brasileiro fica mais dramática a cada dia. Em partido com decisões polêmicas, arbitragem, o Internacional levou a melhor e derrotou o Cruz Maltino por 2 a 0. Com um gol no começo da partida e outro no fim, o Colorado manteve a liderança, faltando duas rodadas para o término do Brasil. O Cruz Maltino segue na zona de abaixamento da competição. A equipe carioca ainda teve uma penalidade desperdiçada por Hermann Cano, quando o jogo ainda estava empatado. Não, quando o jogo já estava 1 a 0. Na próxima rodada, o Vasco encarou o Corinthians em São Paulo no próximo domingo. O Internacional vai encarar o Flamengo no mesmo dia no Maracanã, em jogo que pode definir o campeão do Brasil. O Internacional começou a partir em São Januário marcando pressão no campo defensivo do Vasco. Aos 4 minutos, o Colorado perdeu uma grande oportunidade. Após erros de saída de bola da equipe carioca, os Raúl foram triangulando e a bola sobrou para o Paio e Alberto dentro da área. O Atacan finalizou para a grande defesa do goleiro Fernando Miguel. Dois minutos depois, outra oportunidade. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou limpa para o Maurício que finalizou para fora. Aos 9 minutos, Internacional foi do placar. Após cobrança de falta, Rodrigo Dourado subiu mais que a defesa do Vasco e cabeçou para marcar. A posição do jogador do Colorado era bastante polêmica. O árbitro Flávio Rodrigues esperou a análise do VAR para avaliar o gol colorado, já que havia suspeito de impedimento. Mas, a equipe que comandou o árbitro do Vídeo percebeu um problema com o programa que traça as linhas da imagem. O árbitro decidiu sem monitor. A CBF avisou que vai se posicionar após o jogo. Mesmo com a vantagem do placar, o Internacional subiu para a partida. Com uma marcação muito forte, os colorados dificultavam muito a saída de bola do Vasco. Porém, a pressão inicial foi reduzida e o clube gaúcho não criava tantos oportunidades do encontro. A partir dos 30 minutos, o Internacional reduziu um pouco o seu ritmo e o Vasco conseguiu ocupar um pouco mais o campo de ataque. Porém, havia muita dificuldade de criação para a equipe carioca. Os únicos lances que o Cusmaltino conseguia minimamente pressionar era em lança de bala parada. A volta do intervalo começou com um clima quente em São Germano. Antes do reinício de jogo, Moisés Leó Hill se estranham no centro do gramado e os jogadores das duas equipes apareceram para apartar a confusão. O Vasco voltou com uma postura diferente no segundo tempo. Aos 9 minutos, o Cruz Maltino teve uma boa oportunidade. Leão Márcio fez boa jogada de Cruz para a cabeçada de Thales Magna que assustou o Colorado. Aos 17 minutos, o Cruz Maltino finalizou mais uma vez, desta vez com o Carlinhos e a bola passou perto do gol de lomba. Aos 33 minutos, mais um lance colêmico. Cano caiu dentro da área após o lance com o Cuesca. A arbitragem marcou o pênalti. Após a recomendação do VAR para que o lance fosse invista, a arbitragem confirmou a penalidade. Na cobrança, o argentino bateu muito mal e finalizou para a fora. Aos 42 minutos, o Vasco voltou a chegar com perigo. Leão Márcio foi no fundo e tocou atrás para Marquim Benitez. a esquerda e finalizou para a fora assustando o goleiro lomba. Cinco minutos depois, Cano teve uma grande chance e finalizou para a grande defesa do goleiro do Internacional. Porém, o lance foi invalidado. Aos 50 minutos, a lei do ex deu sua cara em São Januário e sacramentou as vitórias gaúchas. Tiago Galiardo aproveitou o erro da saída de bola do Vasco e finalizou para fazer o segundo gol da equipe do Bairro na partida. Inter de Porto Alegre 2 Vasco da Gama 0 estádio São Januário, Rio de Janeiro. Arbitragem Flávio Rodrigues de Souza de São Paulo. Cartões amarelos Bruno Gomes para o Vasco Maurício Rodinei e Victor Cuesta e Moisés do Internacional. Porto Alegre e Marcelo Lomba também do Internacional. Cartões vermelhinhos. Gols os dois do Internacional. Porto Alegre o Dourado no primeiro tempo e Tiago Galiardo no final do segundo tempo. As escalações. Paulo Vasco Fernando Miguel Leomar substituiu por Iago Pikachu. Ricardo, Leandro Castanho e Henrique substituiu por Neto Borges. Leonardo Hill Bruno Gomes substituiu por Juninho, Carlinhos e Martim Benítez. Tales Magno e Herman Cano treinador Mandelé de Luxemburgo. Internacional. Porto Alegre Marcelo Lomba Rodinei Lucas Ribeiro Victor Cuesta e Moisés Rodrigo Dourado substituiu por Johnny Edenilson Prachédia substituiu por Nonato e Maurício substituiu por Rodrigo Lindoso Caio substituiu por Tiago Galiardo e Iui Albert substituiu por Peglon treinador Abel Braga. Goiás vence o Botafogo e fica vivo na luta contra o rebaixamento. O Goiás segue vivo na briga contra o rebaixamento. Atuando em seus domingos o Esmeraldino venceu no sábado Lanterna e Botafogo por 2 a 0. O Jafai Amor e Fernandão manteve esperança de permanência na ilícita da prazer. Caso varia perdesse para o Atlético Mineiro no sábado e o Vasco fosse derrotado pelo Inter neste domingo os goianos ficariam apenas 1.6 a onda de gola. Na verdade o Bahia empatou com o Atlético Mineiro. Empatou com o Atlético Mineiro. Vale lembrar que na última rodada o Goiás enfrenta o Vasco em São Januário um confronto direto nesta incômoda disputa. Antes porém o Esmeraldino recebe o Red Bull Bralentino no próximo menino de 2021 pela penúltima rodada do Brasileiro. Já o Botafogo que já está rebaixado pega o São Paulo no Newton Santos no Engenhão em janeiro. Goiás tomou as rédeas da partida precisando vencer a qualquer custo o Goiás tomou as rédeas da partida e teve a maior posse de bolas explorando as fragilidades do Botafogo. O Esmeraldino investiu no jogo aéreo e se beneficiou das torres gêmeas Fernandão e Rafael Boa. Mal Canu é expulso. O Zague do Canu assim como todo o sistema defensivo do Botafogo foi mal. Para piorar o defensor foi expulso pelo VAR no segundo tempo. Rafael Moura matador O experiente atacante mostrou mais uma vez que segue eficiente quando o assunto é bala na rede. Seu gol foi em uma de suas principais especialidades a bola aérea. He-Man abre o placar Após o cruzamento da esquerda Opa Após o cruzamento da esquerda de Vinicius Rafael Moura subiu mais rápido que a zaga cabeceu em cubrir um goleiro de Glorio e abriu o placar para o Goiás logo aos 7 minutos do meio tempo. Quase um gol de placa Por muito pouco Miguel não fez um gol de placa Após receber um cruzamento ele expulou o placar de primeira e a bola acabou batendo em travessão. Se entrasse certamente seria um dos gols mais bonitos do campeonato. Fernandão amplia O Goiás fez foi a 0 e foi com o segundo tempo novamente em uma jogada aérea quando Shailon cruzou e Fernandão testou para o fundo da rede. Opa Peraí 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 Opa Opa Peraí Peraí Um minuto de silêncio Um minuto de silêncio em homenagem posto Margemir Fernandes Viana Neto Botafoguense apaixonado Ardemir Fernandes Viana Neto Botafoguense apaixonado que nos deixou na última quarta-feira e as vítimas da Covid-19 em todo o mundo. Foi pedido-se a conta do Botafogo no vídeo arroba Botafogo Ficha técnica Goiás 2 Botafogo 0 Local Ailê Pinheiro Goiânia Goiás Hora 5 horas da tarde Árbitro Felipe Fernandes de Lima de Minas Gerais Assistência Felipe Alan Costa de Oliveira de Minas e Ricardo Júnior de Sousa de Minas Árbitro de vídeo Emerson de Almeida Ferreira de Minas Gerais Cartões amarelos Caio Alexandre Caique Davi Sousa Botafogo Cartões vermelhos Canudo Botafogo Rafael Moura 7 minutos segundo para o primeiro tempo para o Goiás e Fernandão Justiça para o segundo tempo também para o Goiás As instalações para o Goiás Marcelo Rangel Shailon Fábio Sanchez Eron e Jefferson Breno substituto por Aiel Cabral Henrique Nordelo e Miguel Figuez substituto por Iago Mendonça Rafael Moura substituto por Douglas Bade Fernandão substituto por Índio e Vinícius Lopes técnico Augusto César João Botafogo Diego Loureiro Marcelo Benvenuto Canu e Davi Sousa Kevin Caique substituto por Luiz Otávio Caio Alexandre e Cezinha substituto por Arle e Hugo substituto por Matheus Oabi Matheus Nascimento substituto por Bruno Nazário e Rafael Navarro técnico Luizio Flávio 31 Fluminense está de volta a Libertadores contra o tropeço do Corinthians Tricolor está garantido pelo menos na fase preliminar e retorna à competição após quase oito anos mesmo só entrando em campo de equilíbrio de 15 pontos no Castelão pela ter 36ª andada do Campeonato Brasileiro o Fluminense já pode comemorar o seu retorno na Libertadores após quase oito anos uma derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Flamengo no Maracanã o Tricolor garantiu a classificação antecipada para a fase preliminar da competição com 57 pontos o Fluminense mesmo que perca os próximos três jogos só poderá ser ultrapassado por Santos ou Corinthians já que os dois ainda jogam entre si e pelo menos um deles ficará no meio do caminho ou seja o Tricolor já está garantido no G8 da competição agora a equipe de Marcão irá em busca de um lugar na fase de grupos da Libertadores para isso precisa terminar no G4 ou ficar em quinto e torcer para o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil que abriria uma quinta vaga direta no Brasileiro caso contrário se tiver de disputar mesmo até a Libertadores o Fluminense tem dois caminhos se for o melhor classificado no Brasileiro entre as duas vagas irá enfrentar o Adjacúcio do Peru no primeiro confronto da preliminar se passar ainda até a de encarar mais um duelo contra um representante chileno ainda não definido ou o independente da Libertadores do Equador se fosse um representante brasileiro na pré-libertadores o Tricolor iria enfrentar o Deportivo da Venezuela e depois teria de passar para outro mata-mata contra San Lorenzo da Argentina ou um representante do Chile vale lembrar que se for eliminado o primeiro confronto da pré-libertadores o Fluminense está ali eliminado das competições continentais entretanto se cair na última fase preliminar entrará na Copa Sul-Americana e se passar pelos três adversários estará na fase de grupos da Libertadores muito bem muito bem muito bem Coitiba perde para o Santos e é o segundo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro vice-lanterna da Série A Coxa chega ao sexto rebaixamento na sua história queda do Coitiba é decretado na rodada 36 em revés para o Santos na Vila Brumil o Coitiba foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro o Coxa Branca perdeu para o Santos por 2 a 0 na noite deste sábado na Vila Brumil pela 36ª rodada da Série A e decretou sua queda de divisão este é o sexto rebaixamento na história do Coitiba que igualou o Noé Camineu e Vitória como os recordistas de rebaixamento o de rebaixamento o quarto na era dos pontos por risco em 1189 em 1193 2005 2009 2017 e 2020 a equipada na linha da Série A Lanterna com 28 pontos subiu da Série B em 2019 e caiu com antecedência na temporada seguinte o Botafogo foi o primeiro rebaixado o Coxa Branca teve sua pior campanha na história do Brasil 6 vitórias 10 impasses e 19 derrotas o aproveitamento foi de apenas 6,7% de Angelo Santos a equipe Coxa Branca teve mais uma atuação fraca no primeiro tempo Hugo Moura e Matheus Goiano assustaram em chute fora da área já Arthur fez uma grande defesa em chute de Luan Pérez no fim Marinho arrancou pelo corredor central e deu um toque de cobertura a saída do goleiro para abrir o placar na segunda etapa o Coxa Branca começou melhor Matheus Oliveira acertou a travessão logo e pouco depois Robson cruzou o rasteio para Ricardo Oliveira que chegou um pouco atrasado e na pequena área finalizou para fora e parou por ele Arthur ainda evitou uma derrota maior com boas efeiras em batidas de Felipe Jonathan e Jean Mota só que falhou e quem saiu da área no gol de Marco Leonardo no retorno em 16 rodadas o Coritiba fez apenas 9 pontos o de Malviverde venceu um jogo empatou 6 e perdeu 9 a equipe não vence as 5 rodadas 32 rodadas no Z4 a participação do Coritiba nesta edição da série A foi de presença constante dentro do Z4 nos 35 jogos disputados até aqui o Coxa só ficou de fora zona de abaixamento em 3 rodadas a primeira a sexta e sétima rodada e sétima rodadas a equipe ao Viverde ainda foi lanterna nas rodadas terceira quarta quinta 27 28 29 a melhor posição foi a 14 na rodada inicial o Coxa Branca seguiu a cartilha do rebaixamento com 23 contratações na temporada e 4 técnicas Barroca Jorginho Rodrigo Santana e Gustavo Mourinho além de 3 interinos Moza Pachequinho e Júnior Sérgio o clube teve dois executivos de futebol Rodolfo Bastana e Paulo Pelaide o Coritiba teve de lidar com eleições no final do ano passado e a briga contra o rebaixamento Renato Folador foi eleito para o treino em 2021 2022 e 2023 o então presidente Samir Namur ficou em terceiro no leite a nova diretoria até tentou reverter o cenário mas pouco mudou com a chegada do treino do Paraguai Mourinho uma vitória quatro impasses e duas derrotas ficha técnica o rebaixamento para a segunda divisão impacta financeiramente com uma queda de orçamento somente cotas de divisão cai de 40 milhões para 8 milhões a dívida está próxima de 300 milhões com o eminente rebaixamento o clube já estava trazendo atletas condenados do C&B a diretoria Alvi Verde pretende trazer novos jogadores neste início de temporada a ideia é de também dar uma atenção especial às categorias de básico o posto está na 19ª colocação com 28 pontos o próximo desafio do Coritiba será contra o Palmeiras na quarta-feira às 7h30 da noite do Corpo PE em jogo adiado da 35ª rodada próximos jogos do Coritiba Coritiba e Palmeiras dia 17 de fevereiro quarta-feira a definir estágio do Corpo PE Coritiba e Ceará sábado dia 20 de fevereiro às 6h30 da tarde no Corpo PE em Coritiba e Atlético Goianiense Coritiba dia 26 de fevereiro quarta-feira às 9h30 da noite no estádio Antônio, a senhora se você puder dizer adonde vai a sua fé BB21 Caio é chamado ao confessionário e desiste de deixar a casa o perfil do brother nas redes sociais diz que o participante conversou com a psicóloga e que está tudo bem depois de ter recebido uma mensagem da família no almoço do anjo Caio pensou seriamente em desistir de continuar no reality o brother entendeu que a esposa não estava muito bem e que saia do programa Caio chegou a arrumar as malas mas o malas foi chamado ao confessionário para conversar com a psicóloga do reality menos de 5 minutos depois de ter sido chamado Caio saiu do confessionário e foi para o quarto e não conversou com um do oficiário logo depois ele foi para a jacuzzi com o cabelo nas redes sociais o perfil do brother diz que está tudo bem Caio conversou com a psicóloga ela diz que por conta das emoções fortes ele acabou não percebendo que está tudo bem e o tranquilizou dizendo que estão sempre em contato e qualquer coisa eles avisam escreveu um vídeo Caio conversou com a psicóloga ela diz que por conta das emoções fortes ele acabou não percebendo que está tudo bem e o tranquilizou dizendo que estão sempre em contato e qualquer coisa eles avisam o que disse o perfil o perfil a postagem do do twitter do Caio afiune cuja arroba é afiune caio afiune caio depois de Lipe Ribeiro Anitta da beija triplo com dois amigos em um reality show cantor a beija Sara Fonseca e Diffidelis ao mesmo tempo o reality show de Anitta e Lhado segue no maior clima de pegação na noite triste sábado depois de ter sido flagrada com Lipe Ribeiro Anitta protagonizou um beijo triplo com Sara Fonseca e Diffidelis o beijo ou melhor o vídeo do beijo triplo o vídeo do beijo triplo tem circulado nas redes sociais mas parece que o foco de Anitta é mesmo Lipe Ribeiro a cantora também foi flagrada beijando apaixonadamente o influenciador digital na mesma festa o reality show de Anitta é gravado em uma ilha aqui no Rio de Janeiro as gravações começaram há poucos dias o programa já tem nada que falar a estreia deve acontecer na quarta-feira no Instagram da campanha Marcela Magoa e Luísa celebram Valentine's Day amo tudo na gente as duas trocaram mensagens de carinho nas redes sociais a ex-bebe Marcela Magoa aproveitou o Valentine's Day Dia dos Namorados comemorada em alguns lugares do mundo neste domingo para compartilhar cliques românticos com a namorada a sertaneja Luísa dupla com Mauro My Valentine escreveu Marcela Luísa não deixou passar em branco e aproveitou também para se declarar no clique em que as duas aparecem com gatinho de estimação eu amo nós três amo tudo na gente minhas coisas prometeu a cantora na coluna da Fabio Oliveira Mariano dá anel de compromisso para a Jaqueline Oliveira os dois estão curtindo o feriado de carnaval em família em uma ilha de São Paulo neste domingo de Valentine's Day o cantor Mariano que faz do pelo comunhão e surpreendeu sua namorada minha Jaqueline Oliveira ao presenteá-la com um anel de compromisso os dois estão viajando juntos neste sábado neste feriado de carnaval eles estão na ilha Malibu em São Paulo curtindo a folga ao lado da família Jaqueline e Mariano começaram a se relacionar durante as suas participações na última edição em reality A Fazenda os dois assumiram um namoro em janeiro deste ano após deixar em convenamento se você pudesse me dizer até onde vai a sua fé noivo de pôr que explica a sonha exagerada da funkeia no BBG ele também não aliviou ao comentar sobre a relação da funkeia com o carro com o carro pela adormecida o empresário Ronan Souza noivo de porca se pronunciou sobre os motivos que fazem a funkeia sem desaparecer dormindo na casa do Big Brother Brasil 21 da Globo fato que já gerou diversos memes nas redes sociais em entrevista ao UAU o rapaz declarou que isso é reflexo da rotina de horários da manhã ela realmente dorme durante o dia o relógio biológico dela é um pouco invertido já que trabalha há mais de 10 anos fazer um show durante a noite que explica questionado o rapaz também se pronunciou sobre a relação que ela criou com Carl Conká na casa mais vigiada do país não digo se afastar pois estão todos debaixo todos embaixo do mesmo teto seria uma situação extremamente chata mas acho que ela deveria levar menos em consideração a opinião da Carol declarou ele explicando o motivo pelo qual as vozes se aproximaram fazendo com que Vivi não consiga ver tudo o que está acontecendo e a manipulação dentro do confinamento disse Harry e Megan esperam o segundo filho informação foi dada por informantes da revista People de acordo com a informação da revista People Harry e Megan estão esperando o segundo filho o pai ou melhor o casal já é pai de Ark de um ano recentemente a duqueza de Sussex venceu o processo contra o jornal Mail on Sunday responsável por publicar trechos de uma carta escrita a mão por ela e enviá-la a Thomas Mockle pai da atriz segundo as autoridades do Rio Unido o jornal violou a privacidade de Megan segundo o juiz Flory que presidiu o caso a exposta de Harry foi razoável em suas expectativas de que os conteúdos da carta se mantenham privados constatando que a publicação violou essa expectativa Isabela Santoni dá ajeitadinha no biquíni em dia de praia a atriz esteve na Joatinga na zona oeste do Rio na tarde desta quarta-feira Isabela Santoni aproveitou a tarde desta quarta-feira para curtir uma praia a atriz esteve nas áreas da praia da Joatinga na zona oeste do Rio no local Isabela mostrou sua boa forma usando um biquíni rosa e vermelho atualmente a atriz está no lugar na... ou melhor atualmente a atriz está no ar na empresa de Malhação Sonhos se você pudesse me dizer até onde vai a sua fé diz ou melhor Gil diz que sentia falta de sexo oral e conta que mentiu para a mãe sobre virgindade brother exagiu na bebida e precisou de ajuda para dormir na madrugada Gilberto é um dos participantes do BB21 que mais aproveita as festas do reality show o problema é que durante a festa deste sábado brother exagerou na bebida e acabou precisando da ajuda de Lumena para dormir ele estava tão soltinho que acabou disparando detalhes em sua vida sexual vai ao ser colocado na cama por Lumena Gil pegou um recipiente com asas e simulou estar fazendo sexo oral ele ainda disse que sentia falta dessa prática Lumena então aconselhou a focar sua atenção no jogo Mico não fica pensando em flauta aqui Gilberto no entanto não queria saber de conselho do ciclo fazendo os gestos do censo pai a gente já entendeu disse Lumena Gilberto então perguntou se errou a falar sobre o assunto a produção quer que eu durma é Lumena disse que sim sim pelo bem na sua jornada respondeu eu falei algo de errado perguntou Gil não você só falou o que todo mundo queria ouvir a verdade você está com saudade de uma flauta grande disse Lumena e grossa reforçou o doutor em economia Gil também disse que está arrependido por ter mentido para sua mãe sobre dignidade ela acreditou será que ela acreditou perguntou tem pouco tempo acalme-se disse Lumena mas eu menti para ela falei para ela que gosto de homem mas nunca trancei e ela acreditou o que eu faço perguntou Gil nervoso com a situação mistério intervalo voltamos já com as notícias das colunas no t-zap destaque bizarro e a última no j-a o jornal André Molina volta já já não sai daí não eu volto com muita informação para você que curte o canal André Molina assistindo ao meu jornal o jornal o jornal cheio de notícias até o fim você sabe o que a flusão tem tem piso pra sala tem tem móveis de madeira tem materiais de construção tem decorar sua sala também tem preto como ninguém só vem sua história pode mudar seu visual pode mudar seu cabelo pode mudar mas não pode ressecar novo Nieli Gold bomba de hidratação chocolate com extrato de cacau e maxi queratina pra você uma explosão de hidratação chega de cabelo seco agora é bomba vai ser sim ou não uma dica a gente pode mudar mas sem deixar de hidratar novo Nieli Gold bomba de hidratação chocolate resultado imediato no trânsito é assim de um lado você respeita os limites de velocidade do outro diminui as chances de um acidente de um lado você não mistura bebida e direção do outro você deixa o trânsito mais seguro se você mantém distância do motociclista promove uma boa convivência e se você sinaliza quando vai trocar de faixa você protege quem é mais frágil de todos os lados no trânsito só existe um lado certo o lado do respeito e da atenção perceba o risco proteja a vida Denatran Governo Federal quer um seguro a partir de 85 centavos ao dia e 1,50 por dependente então fale com a Santa Casa Copacabana que deixa a sua família sossegada temos o melhor plano de assistência funeral e muitos benefícios pra você sem limite de idade 3 mil reais de indenização em caso de morte natural e 30 mil em morte acidental além disso sorteio os mensais de 30 mil reais pela Loteria Federal no nosso clube de vantagens oferecemos descontos de até 80% em consultas exames medicamentos bem estar e serviços odontológicos contamos ainda com assistência inventário auxílio cesta básica no período de 6 meses tem outro seguro e quer mudar para melhor compramos a carência de qualquer plano a atenção igrejas compramos a sua carência também ah tem um pet temos planos para os bichinhos a partir de 5 reais garanta a tranquilidade da sua família 3279-8800 Santa Casa Copacabana com você se parar pra pensar com saúde de quem ama não dá pra brincar e se o cuidado tem que ser sem fim pode contar com a sim pode contar com a sim soluções pra sua vida melhorar plano familiar pra quem ama cuidar pode contar com a sim soluções pra você e sua empresa que ela não dá pra sim existem duas maneiras de encarar a força do vírus assim ou assim achar que já está tudo bem que o vírus está sob controle e que não precisamos mais nos proteger é tapar os olhos para a realidade não jogue fora todo esforço que já fez continue usando máscara higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas a gente cansou do vírus pena que ele ainda não cansou da gente bom de volta e pra você aqui no canal André Mourinho é o seguinte será que estudo prova que máscaras acumulam micróbios que podem causar câncer circula pelas redes sociais que o uso de máscaras no longo prazo provocar uma contaminação dos lácteias nos pulmões causando posteriormente câncer o artigo diz que essa conclusão vem de uma pesquisa publicada na instituição de fevereiro da revista Cancer Discovery por um grupo de cientistas por meio de projetos de verificação de notícias usuários do Facebook solicitando que este material fosse analisado confia a seguir o trabalho de verificação da lupa estudo diz que o uso de máscara a longo prazo cria micróbios que contribuem para o câncer e o pulmão título do texto o site estilo urbano que até o meio-dia e meia de 11 de fevereiro de 2020 tinha mais de um milhão ou melhor tinha mais de mil e quinhentos compartilhamentos a informação analisada pela lupa é falsa o estudo liderado pelo pesquisador Leopold Segal foi publicado na revista Cancer Discovery e não analisou o uso de máscaras em nenhum momento em nota a escola Grossman de Medicina da Universidade de Nova York instituição de Segal leciona e o estudo foi conduzido contextou a associação feita pelo texto que circula nas redes sociais foram feitas tentativas mostradas pela mídia de ligar um estudo a afirmações de que o uso prolongado de máscaras aumenta os níveis de micrópios pulmonais levando a inflamação dos pulmões e contribuindo para a patologia de câncer de pulmão isto é isso é impreciso e qualquer tentativa de relacionar as descobertas do estudo do Dr. Segal ao uso de máscaras é falaciosa de um texto a pesquisa de Segal verificou como o micro-organismo em presença do sistema respiratório inferior afetava um prognóstico ou seja a chance de pacientes com câncer de pulmão os resultados mostraram que aqueles que tinham um prognóstico pior possuíam uma maior quantidade de bactérias no sistema respiratório inferior na comparação com as pessoas com melhor chance de se recuperar ainda a doença a pesquisa em nenhum momento analisou os motivos para a presença maior ou menor de bactérias nos pulmões além disso a análise ocorreu entre março de 2013 e outubro de 2018 ou seja muito antes da pandemia foram observados 148 pacientes os cientistas que realizaram o estudo também usaram camundones para analisar a relação das bactérias com o câncer máscaras não são citadas em nenhum momento do texto de acordo com os autores o estudo pode ter implicações no tratamento da doença eles destacam contudo que é necessário saber mais sobre a interação entre as bactérias do sistema respiratório inferior e o câncer em entrevista com o e-mail a Reuters que também chegou um post com essa desinformação Segal afirmou que não há nenhuma base científica para suspeitar que o uso de máscaras aumenta a quantidade de bactérias que chega aos pulmões segundo ele as principais fontes desse livro do organismo são a boca e a orfaríndia parte posterior da garganta a quantidade que chega ao pulmão depende mais da região bucal e da ingestão de pulmão uma versão semelhante dessa secagem foi feita pelas agências ratos maldita.es aos fatos e health feedback Será que Arthur Lira destravou a votação da PEC da prisão em segunda instância? Circulou nas redes sociais que o presidente da Câmara Federal o deputado federal Arthur Lira do PP de Alagoas ou seja do progressista de Alagoas destravou a votação à proposta de emenda à Constituição PEC que prevê prisão após condenação em segunda instância de acordo com o post o parecer foi aprovado por 50 avanços favoráveis na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e a CCJ por meio do projeto de verificação de notícias os olhos do Facebook solicitaram que este material fosse analisado confia a seguir o trabalho de verificação na lupa o que Maio sentou em cima Lira destrava e só em segunda instância passam à CCJ 50 votos contra 12 legenda de post publicado no Facebook que até às 5 da tarde de 11 de fevereiro de 2021 tinha mais de 250 compartilhamentos a informação analisada pela lupa é falsa o novo presidente da Câmara Federal Arthur Lira do Provincial de Alagoas não destravou nenhuma votação referente à proposta de emenda à Constituição PEC 199 de 2019 que prevê prisão após condenação em segunda instância a proposta se encontra atualmente em comissão especial destinada a discutir até o momento não houve reuniões na comissão este ano sobre o assunto segundo a agenda oficial publicado no site da Câmara o plagado 52 no qual se refere o post trata-se do resultado da votação que ocorreu em 20 de novembro de 2019 na Comissão de Constituição e Justiça a responsabilidade de colocar o assunto em pauta na comissão não é do presidente da casa e sim do presidente da própria comissão na época Felipe Francisquinho do PSL do Paraná como executar se considerando a proposta constitucional ela seguiu para a comissão especial conforme determina o regimento interno contudo os trabalhos foram interrompidos por causa da pâmara Emila Covil de 2019 autor da PEC Alex Manente da Aninha São Paulo apresentou em outubro o requerimento de urgência para a reabertura imediata da comissão da comissão especial que analisa o tema o que? Segundo o texto da proposta os recursos das cores superiores deixam de existir e são substituídos por ações revisionais consideradas como um ato independente assim nenhuma ação criminal tramitaria além da segunda instância que permitiria a prisão já nessa etapa do processo para pessoas condenadas atualmente a possibilidade de recurso se estende ao Superior Tribunal de Justiça a STJ e ao Supremo Tribunal Federal o STF em 7 de novembro de 2019 o STF decidiu que o cumprimento da pena só deve começar após o esgotamento de todos os recursos a decisão favoreceu o ex-presidente de Ministério da Segunda Prefeitura por causa da Operação Lava Jato esse entendimento já mudou em diversas ocasiões desde 2009 quando a questão chegou ao plenário da corte pela primeira vez após a administração da comissão especial a PEC do seu ser aprovada pelo plenário da Câmara como se trata de mudança na Constituição são necessárias 308 vozes para aprovação depois disso a PEC é remitida ao Senado somente após a aprovação das duas casas legislativas ela é promulgada pelo presidente do Congresso ao contrário das leis ordinárias não cabe ao presidente da República sancionada veja o que circula no WhatsApp distorce falas e informações sobre a pesquisadora Natália Pasternak circula pelo WhatsApp um vídeo falando sobre a microbiologia e presenta do Instituto de Questão de Ciência Natália Pasternak a gravação afirma que a pesquisadora é contra os testes capazes de identificar pessoas infectadas pelo novo coronavírus e que não tem registro no Conselho Federal de Biologia e que por isso seria uma falsa bióloga pelo WhatsApp leitores da lupa sugeriram que este conteúdo fosse analizado confia em seguida o trabalho de verificação ela diz não para todos os tratamentos possíveis para o senhor notar vídeo compartilhado no WhatsApp A informação analisada até a lupa é falsa Na verdade o que a pesquisadora Natália Pasternak diz ser contra tratamentos que não tem eficácia comprovada contra o vírus 19 como limectina ou hidroxoroquina Em junho do ano passado Pasternak foi entrevistado no programa Roda Viva da Teve Cultura e explicou o que acredita ser o melhor tratamento que o médico pode dar para o seu paciente neste momento Se ele o médico tiver essa tranquilidade ele vai poder dizer para ele mesmo e para o paciente Olha estamos falando mesmo desse tratamento aqui mas a gente não sabe se esse tratamento vai te fazer bem ou vai te fazer mal ou não vai te fazer nada enquanto a gente não souber eu prefiro tratar você da maneira que eu sei que vai funcionar e isso é diferente de não tratar então acho que então acho que isso também foi uma confusão muito grande que foi criada então ficava Ah melhor recoloquina do que nada não, não, não quem é que não está fazendo nada as pessoas estão sendo tratadas com o melhor tratamento disponível baseado em evidências científicas as pessoas estão sendo tratadas estão sendo hospitalizadas estão recebendo oxigênio estão recebendo ventilação mecânica estão recebendo medicamentos de suporte mas não estão recebendo medicamentos específicos porque não existe medicamentos específicos medicamentos de suporte ela é contra cloroquina é contra ivermectina é contra o zonioterapia no tratamento da covid-19 vídeo compartilhado vídeo compartilhado vídeo compartilhado no whatsapp em suas redes sociais em entrevistas Natália Pasternak já afirmou em diversos momentos que a cloroquina ivermectina e a zonioterapia não são formas eficazes de tratar pacientes com covid-19 este posicionamento da pesquisadora tem como base estudos feitos com as drogas que mostram que elas de fato não auxiliam no tratamento de infectados com o noxoronavals no site Instituto Cristão Ciência Natália escreveu alguns artigos falando o motivo da cloroquina ser uma droga não aconselhável para o tratamento da doença em dezembro a pesquisadora diz que o kit covid e o droxecloquina e o ácido lincino no tratamento da covid-19 kit covid e o droxecloquina e o ácido lincino no tratamento da covid-19 tinha a mesma eficácia de bala de jujuba ela também criticou a indicação da ivermectina uma vez que a droga não tem eficácia comprovada o mesmo aconteceu quando a ozonioterapia surgiu no adagio com os pegadores que apontavam o tratamento como a cura da covid-19 não há comprovação científica de que a ivermectina auxilia em tratamento de covid-19 embora alguns estudos sejam in vitro ou com um número de pequenos participantes que tenham sugestões positivas não há nenhum ensaio clínico com um número significativo de voluntários e tem apontado a eficácia do remédio contra o novo chora-navalos na última semana a Merck uma das farmacêuticas que colocou o medicamento publicou o texto afirmando que a droga não é eficaz no combate à doença da hidroxicloroquina no meio da pandaremia parecia uma droga promissora contudo diversos tipos randomizados e grupos cegos como elevantes voluntários mostraram posteriormente que a droga não é eficaz em tratamento ou prevenção da covid-19 em nenhum estágio da doença por fim ao contrário da hemicotina e da hidroxicloroquina que são tratamentos especialmente eficazes para outras doenças a usão em terapia não é reconhecida pelo Conselho Federal de Municina CFM como tratamento para nenhuma enfermidade ela só pode ser aplicada para a frente experimentar segundo os livros de protocolos tímicos segundo as resoluções do 202 Natália Pasternak é contra os testes e compartilhada na sala a pesquisadora nunca diz ser contra os testes pelo contrário Pasternak sustenta que a estratégia mais eficiente de combater a doença envolve a testagem em massa e o rastreio dos contatos às pessoas infectadas política aplicada por exemplo na Bahia do Sul e na Nova Zelândia o que a bióloga diz ser contra é a venda de testes zoológicos dos quais ela considera ineficiência para detectar a doença em farmácias questionada sobre a disponibilidade de testes no Brasil em entrevista ao programa Roda Viva ela advertiu sobre o diagnóstico por meio dos testes rápidos e dirigidos em farmácias especificamente na mesma resposta porém ela reforçou que os testes da RTR os testes de RT-PCR são importantes para diagnosticar a doença e que a falta desatrapalha a resposta do poder público a panda emia é grave a gente não ter os testes de RT-PCR disponíveis principalmente para profissionais de saúde na rede pública porque esse é o teste que a gente faz o diagnóstico a gente não faz o diagnóstico com sorologia com teste rápido disse ela apontou que este é o único teste que detecta a presença do vírus no organismo a gente comprou pouquíssimos insumos para poder ter este teste disponível no Brasil isso foi uma escolha do desgoverno federal que não comprou os insumos e não distribuiu para os estados e municípios concluiu Pasternak criticou especificamente os testes zoológicos vendidos em farmácias ninguém precisa se preocupar com o fato deles testes rápidos vendidos em farmácias ser inacessíveis para boa parte da população porque eles não servem para nada não compram disse testes RT-PCR ou apenas PCR são aqueles realizados por laboratórios no qual material biológico é coletado das vias áreas do paciente como o suave ou o cotonete este tipo de teste é capaz de detectar a presença do DNA do vírus no corpo ou seja ele é capaz de mostrar se a pessoa está com a doença no momento da coleta este tipo de exame é o mais indicado para o COVID-19 e tem alto índice de acerto já os testes zoológicos vendidos em farmácias não detectam a presença do DNA do vírus e sim a presença de anticorpos contra o vírus no sangue assim não detectam se a pessoa está ou não infectada procurada a assessoria de imprensa do Instituto Cristina de Ciência diz que o vírus distorce completamente as falas de Natália Pasternak sobre o assunto o estilo do contexto e suas críticas aos exames rápidos de farmácia colocando-a como contrário a todo tipo de técnica de diagnóstico Pasternak também diz que é bióloga mas não tem registro no Conselho Federal de Biologia Pasternak de fato não tem registro no Conselho Federal de Biologia é o CFBio contudo não há obrigatoriedade de registro no CFBio para exercícios de atividades de docência e esquisas de divulgação científica segundo a lei 6684 de 1979 que regulamenta o exercício da profissão de bióloga essa certificação é exigida para atividades como execução de laus e parceiros policiais ou seja não está registrado no Conselho não significa que a pessoa não é bióloga segundo seu currículo na plataforma Lattes Pasternak se formou em Ciências Biológicas na USP e é doutor em Microbiologia também pela USP a Universidade confirmou a viagem das informações prestadas segundo a assessoria de impressão do Instituto de Questões de Ciência a pesquisa optou por não realizar o registro no CFBio não há tal exigência de o CFBio para a realização dos relevantes trabalhos que desenvolvem o que diz Rússia usa barrigas solidárias para chegar a maior família do mundo e projeta mais de 100 filhos aos 23 anos Cristina Asturk já tem 11 filhos mas ela ainda não está na assessoria a jovem russa original de Moscou pretende aumentar consideravelmente o número de herdeiros ela quer ter mais 100 filhos sim 100 e não quer esperar muito tempo para atingir a façanha casada com Gali Astur um abastado empresário do ano do ano brasileiro Cristina pretende contar com a ajuda de desenhos de barrigas solidárias para chegar até a maior família do mundo o casal Cristina e Gali Astur vivem em Batumbo na costa do Marmigo da Georgia ex-república soviética Cristina era ainda mãe solo quando visitou a cidade lá conheceu o empresário foi uma paixão e foi uma paixão fulminante que logo levou ao casamento Gali que tem filhos no primeiro casamento não se opôs ao aumento considerável da família foi quando o casal começou a usar as barrigas solidárias na verdade começou a pagar o equivalente a 52 mil reais só as mulheres que toparam a centrar um projeto a última filha nasceu em janeiro e se chamava ou se chama Olívio outros bebês estão a caminho a clínica em Batumbo escolhe mães de aluguel para nós e assumo total responsabilidade pelo processo não conhecemos pessoalmente as mães de aluguel e não temos contato certo com elas para evitar problemas após a guerra de aluguel disse a russa de acordo com o D.I. Estral toda a comunicação é feita pelo laboratório a gente só acompanha os indicadores de saúde faça um cardápio alimentar para as mães para que a alimentação fique completa veja o resultado dos exames aqui o segundo só são selecionadas mulheres jovens e que já tiveram menos uma gravidez a clínica também faz verificações para garantir que não tenham maus hábitos ou vícios as escolhidas também recolhem acompanhamento psicológico para garantir que estão prontas preparadas para entregar o bebê após o seu assino e a última jornal André Moinho jornal cheio de notícias até o fim Loura no médico durante uma consulta médica a Loura pergunta doutor doutor vai doer e o médico responde ah vai sim mas até amanhã passa e a Loura diz ah então amanhã eu volto e com essa eu vou embora muito obrigado pela companhia e pela audiência jornal André Moinho edição de segunda-feira 15 de fevereiro de 2021 fica por aqui um beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de terça-feira gorda terça-feira de carnaval dia 16 de fevereiro de 2021 se eu quiser e os anjos que eu permiti tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor tira-feira com vocês abençoados e abençoados a cobertura angelical com vocês assim é ah papai nós não somos os criadores do universo mas com certeza ó somos filhos do grande criador Jesus o ressuscitado fui fui e o e e e e e e e e e A CIDADE NO BRASIL